A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom. Mais um dia de estudo, aproveitando esse livro Paulo Estevam, mas acima de tudo, aproveitando os ensinamentos de Paulo de Tarso. E estudar esse livro é nós estudarmos várias coisas juntas. E, como eu já tinha falado para vocês, e no programa passado eu trouxe a minha amiga, que é professora de História, a Sônia Campos, e hoje ela também está aqui conosco para estudarmos a história. Por quê? Porque o pai do Jeziel, ele está sempre reclamando, falando sobre a perseguição real que existe aos judeus. No capítulo 1º, no capítulo 2º, ele sempre fala, ah, meu Deus, mas por que essa perseguição ao nosso povo? Aí tem hora que ele chama o povo de judeu, hora de hebreu, hora de israelita. Aí a Sônia já explicou que agora, nos dias atuais, já tem o termo israelense. Então, no programa passado, que está disponível no site da rádio, nós já iniciamos essa parte histórica, para que a gente entenda como se isso aconteceu. Então, a Sônia vai dar continuidade às explicações que ela deu no último programa, sobre as tribos, a origem do nome hebreu, a origem do nome judeu, o tempo que isso foi necessário, que erradamente, nas escolas, passam a história de maneira, assim, muito separada, fragmentada. Um pedaço aqui, daqui a pouco a gente está estudando uma história, daqui a pouco entra outro personagem, é como se eles não tivessem ligação. E a Sônia, que é professora de história, e tem livros publicados na parte histórica mesmo, real, que aconteceu, e com um olhar da doutrina espírita, até para a gente poder entender também os bastidores espirituais dos objetivos da nossa história. Porque nós não podemos esquecer que Jesus está à frente, que tudo é regido pelas leis de Deus. Então, nós não estamos aqui a passeio nem esquecidos. como o próprio pai do Gesiel, ele se sente esse tipo de abandono, né? Porque, como ele falou, tudo perdido. Por que foi assim desamparado, meu Deus? Onde a liberdade do vosso povo fiel, se em toda parte nos exterminam e perseguem sem piedade. Então, ele se coloca como fazendo parte desse povo fiel, que a Sônia já começou a explicar. Então, nós precisamos entender, até para a gente entender melhor esse livro. Então, a Sônia parou na parte da grande... Já era o neto... De Abraão. De Abraão, que já está sendo patriarca aí, né, Sônia? É, que chamava-se Jacó, e é mudado por Conselho da Espiritualidade, né, o seu nome para Israel. E daí a gente falar em israelitas, né? É interessante que a mediunidade está sempre presente, né? As orientações espirituais, essas orientações estão sempre presentes, ou seja, nos guiando, porque como a lei é de progresso, quando a gente fica perdido, sempre tem o melhor caminho a seguir, né? Então, nessa caminhada, os hebreus, que começaram lá na Mesopotâmia, depois de uma série de peripécias, sempre seguindo a orientação da espiritualidade, vão se posicionar no delta do Rio Nilo, no Egito. E aí eles aumentaram muito de número, né, a ponto de constituir doze tribos. E dessas doze tribos, vai se destacar a tribo de Judá. E daí veio o nome judeus, né, que passou a designar todas as tribos nesse momento. Então, nós vimos, como a Berenice acabou de lembrar, o termo hebreus, o termo israelita e o termo judeus. São, na realidade, a mesma coisa, denominações diferentes em épocas diferentes, né? Então, voltando ao Egito. Nós vimos que eles se estabelecem, são bem aceitos e tal, mas começam a aumentar muito de número. E o Egito era uma nação escravocrata, como quase todas as potências, se a gente pode usar esse termo, da Antiguidade. A história da Antiguidade é sempre do domínio de um povo sobre o outro e os prisioneiros transformados em escravos. Nós sabemos que a sociedade egípcia baseava o seu poder e a sua mão de obra em escravos. E como os hebreus começaram a aumentar muito de número, eram aqueles diferentes que não aceitavam a crença de que o faraó egípcio era um deus, era considerado um deus, além dos diversos deuses com formas humanas misturadas com formas animais ou totalmente animais. E os hebreus não aceitavam de jeito nenhum aquele tipo de crença politeísta. Então já eram diferentes por causa disso. Mantinham suas tradições muito aferradamente e aumentando de número aquela turma diferente crescendo muito viram ameaça e daí para se tornarem escravos não demorou muito porque eles não tinham nenhum poder militar. Eles estavam ali no Egito como pastores fazendo uma pequena agricultura já mais sedentários mas não tinham como enfrentar o poderio dos faraóis. e vão se tornar escravos no Egito. Então a gente já daí já vai vendo como nasce um preconceito não é Berenice? Porque conforme a gente já disse em programa anterior o diferente não quer dizer que seja pior ou melhor é diferente. Então mas os tantos hebreus achavam os egípcios os outros povos inferiores porque não acreditavam no Deus único como os outros povos achavam aqueles hebreus arrogantes pretenciosos porque achavam que o Deus deles era o melhor quer dizer de lado a lado sempre os preconceitos e quem tinha mais poder de fogo mais poder político mais exército dominava né? a essência é mesmo orgulho e egoísmo chega no ponto perfeito então ainda por cima os hebreus acreditavam que o Deus deles os protegia contra os inimigos então que privilégio era esse diziam os outros que Deus era esse que desconsiderava a grande quantidade de deuses adorados pelos povos normais entre aspas os hebreus na realidade deviam causar muita estranheza mesmo e a princípio nós sempre repetimos e temos a tendência a pensar que desde aquelas origens na Mesopotâmia os hebreus sempre foram monoteístas sempre acreditaram no único Deus que chamavam de Yavé ou Jeová mas não foi assim não a religião dos judeus também passou por uma evolução e muitas vezes a gente desconhece isso então é claro que no comecinho lá de Abraão na Mesopotâmia em contato com aqueles povos nas suas gente a gente tem que lembrar que ainda são as primeiras reencarnações depois nós vamos falar nos exilados de capela só para deixar o gostinho no ar mas as primeiras reencarnações então a ignorância espiritual era muito grande inclusive dos hebreus então lá na Mesopotâmia ainda com Abraão naquele início eles se misturavam não com casamentos nem nada mas sofreram influência digamos assim dos outros povos politeístas então era natural que aquelas crenças também influenciassem então num primeiro momento os hebreus também foram animistas então adoravam espíritos que residiam nas árvores montanhas fontes e todos os outros elementos da natureza faziam sacrifícios de animais isso lá atrás lá no início antes de Abraão se tornar aquele líder que os levou para a terra prometida isso era muito comum nos grupos humanos naquela época nas suas primeiras reencarnações ter esse animismo quer dizer atribuir alma aos seres todos da natureza vai aos poucos cedendo lugar a adoração de deuses antropomórficos isto é adoravam vários deuses imaginavam esses deuses com a forma humana cada uma dessas divindades era adorada pelo nome genérico de El que a gente até comentou é muito comum a terminação dos nomes hebraicos em El Daniel Samuel Ezequiel etc El quer dizer Deus A segunda fase a coisa vai se purificando sempre por ação da espiritualidade nós sabemos que a natureza não dá saltos o nosso processo evolutivo é lento é gradual e vai depender de cada um a aceitação a compreensão das mensagens de tudo aquilo que está aí para nós vermos mas se até hoje né há pessoas que são profundamente remitentes em aceitar qualquer tipo de mudança muito menos aptas e afeitas aceitar mudanças espirituais de conhecimento espiritual imagine naquela época mas aos poucos do século XII ao século IX antes de Cristo ocorre uma segunda fase vejam bem do século XII ao IX quer dizer um período grande muito tempo é uma segunda fase em que a religião pode ser chamada de monolatria ainda não é o monoteísmo é monolatria do animismo para monolatria isto é a adoração de um único Deus mas sem negar os deuses dos outros povos então tipo assim Yavé é o Deus dos hebreus é o Deus de Israel os outros povos lá que fiquem lá com os deuses deles eles não se metiam nessa situação finalmente veio a fase do monoteísmo isto é crença e adoração em um único Deus Yavé negando os deuses dos outros povos só Yavé é o único e verdadeiro Deus aí é a fase realmente é a cerejinha do bolo vai toda aquela evolução até se chegar realmente ao monoteísmo hebraico mesmo porque com toda essa intervenção do mundo espiritual ali conversando falando comprovando foi assim houve essa melhor aceitação e para passar ali para aquele grupo exatamente então a gente vai observando o que o questionamento por que essa perseguição por que que os judeus são tão mal aceitos e que isso vem desse diferencial a gente vê isso desde as origens porque os judeus afirmavam o fato de ser diferente o fato de o Deus deles que nós sabemos é o Deus nosso Deus de todos né mas naquela fase ainda era um Deus muito nacional e a gente vai ver também que isso vai evoluindo e os hebreus olhavam com certo desprezo os outros povos que consideravam idólatras pecadores né e bem ou mal isso acontece muito no nível da religião né quantas religiões hoje quantas religiões evangélicas cristãs não admitem que Jesus pertence àquele outro segmento né exatamente para você ver como isso é da essência mesmo da pessoa né daquele a pessoa ela não consegue entender porque tem determinadas religiões que é como se eles se apoderassem de Jesus e que Jesus não pertencem a outras né então isso na verdade é a essência é a mesma porque olha a reencarnação aí vamos e voltamos com os mesmos hábitos com a mesma maneira de pensar com os mesmos paradigmas os mesmos preconceitos e para você vencer isso muita prece né é verdade abrir as cabeças abrir os corações para a mensagem porque às vezes está tão evidente e a pessoa se nega porque até por orgulho por egoísmo por vaidade não quer admitir que está errado aí permanece naquela atitude imagina isso antes né é por isso que a gente quando Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e os espíritos junto com essa metodologia de Allan Kardec de perguntas e respostas estão assim ensinando para a gente a termos critérios para poder analisar as coisas porque senão nós vamos ficar espíritas com a mesma base com a mesma sensação do passado achando que nós somos melhores porque nós entendemos coisas que os outros ainda não entendem perfeito perfeito essa atitude é que o espírita sobretudo tem o dever de se autoanalisar para ver se não está caindo exatamente nessa escorregada que é a távica que vem de outras reencarnações e a gente repete a mesma coisa os judeus daquela época se achavam superiores porque tem um Deus único e nós espíritas somos muito superiores porque a gente já sabe de tudo a gente já sabe da reencarnação a gente sabe isso e aquilo e aí não é bem assim não é mesmo não basta só ter o conhecimento não as duas asas da moralidade e do conhecimento intelectual e sobretudo ninguém precisa ser a PHD em coisa nenhuma para ser espírita porque o aprendizado espiritual é colocado primeiro e sobretudo com o sentimento com o coração porque se não ficaríamos só no conhecimento livresco e não chegaria a coisa nenhuma o doutor Erma que é o espírito que nos orienta no nosso trabalho ele fala muito sobre essas questões porque se não nós vamos ser apenas acadêmicos da doutrina espírita vamos saber tudo sobre a doutrina espírita e no próprio livro Tormentos da Obsessão que é do espírito Manuel Filomeno de Miranda pela mediunidade de Divaldo Franco o professor Euripides Bassanufo constrói no mundo espiritual um hospital principalmente para receber nós espíritas que desencarnamos cheio de conhecimento mas sem a consciência cheio de conhecimento mas sem a vivência espírita sem a consciência espírita nós vivemos embora sabemos sobre a reencarnação mas a gente vive até como se nem fosse morrer quanto mais reencarnar e muitas vezes nós somos reencarnacionistas só desta vida para trás a gente só usa a reencarnação para explicar qualquer coisa que a gente não concorde com essa vida agora aí a gente busca uma explicação uma reencarnação para trás nós somos reencarnacionistas daqui para frente então o que nós podemos fazer agora nesta reencarnação para acolhermos na próxima ou então nós não estamos vivenciando como espíritos imortais que vamos desencarnar e vamos ter uma próxima e outra próxima e outra próxima reencarnação então ser reencarnacionista é olhar para frente é ter a consciência das atitudes agora que vão repercutir nas próximas reencarnações nós somos herdeiros de nós mesmos aquilo que semeais isso também colherás quer dizer realmente a gente fica achando só que está colhendo o que plantou lá atrás esquecendo do nosso plantio agora para colher e está a seguinte é isso aí ficamos distraídos na hora de plantar a gente fica distraído na hora de colher a gente vai atrás da reencarnação passada mas na hora de plantar a gente não está pensando é verdade o que vem depois então cada atitude nossa ela está relacionada de maneira coerente consciente que você vai ter uma próxima reencarnação você sabe disso você sabe que lá na frente você vai ter que plantar colher o que você está plantando agora isso sim é a consciência da reencarnação e aí você veja que mesmo eles tendo contato com o mundo espiritual mas ficou muito no nível assim do conhecimento é sim e mesmo você ver que se esse povo já tinha esse diferencial já veio com essa responsabilidade não levou adiante né nós somos muito renitentes mesmo né Berenice temos que ter um despertamento daí muito importante esse programa como você faz e vários outros programas da rádio pra tomada de consciência do aqui e agora porque já a reencarnação mais importante é essa porque pra trás tudo bem a gente até busca entendimento mas daqui pra frente é a mudança né é a mudança total e absoluta pra sermos agentes do mundo de regeneração que tá se aproximando que já tá aí no momento de transformação e pra que lado nós vamos né qual é a escolha que a gente tá fazendo até agora isso é muito sério mesmo qual é a sua tese né porque minha mãe todo mundo sabe ela desencarnou o ano passado com 100 anos e a minha sobrinha ela tava fazendo medicina e aí ela tava fazendo um curso uma especialização e aí ela tava falando que tinha que ter um trabalho né um trabalho de conclusão ela tinha que defender uma tese aí minha mãe falou assim pois é tinha que ser obrigado na hora da morte todo mundo defender uma tese é verdade qual é a tese da sua vida entendeu você tá defendendo que tese é mesmo olha que sabedoria aí lá tinha que ter antes de morrer ela foi muito gaiata né não vai morrer agora não conclua qual a tese da sua vida você tá defendendo que ideia né olha se nós pararmos pra pensar qual é a nossa tese eu acho que vai ter tanta gente aprovada porque a gente vive de improviso como se fôssemos se a eternidade fosse física né não vai morrer não ah isso não existe ah sim existe o fim de determinadas etapas de vida pra se seguir adiante e realmente qual é a sua tese adorei a pergunta da sua mãe olha tanto que no livro Paulo Estevam nesse nós estamos no capítulo 2 onde o pai do Gesiel está preso o pai Abigail e Gesiel o pai e Abigail estão se questionando o tempo inteiro porque que Deus permite eles serem perseguidos o Gesiel já tem outro entendimento completamente diferente aí você vê duas pessoas em aflição e o outro tranquilo ligados por laços de sangue de uma família terrena mas um nível de evolução espiritual diferente né é tanto que aqui no capítulo a Abigail fala assim por que será que os filhos de nossa raça são perseguidos em toda parte provando injustiça e sofrimentos e eles estão presos olha a resposta do Gesiel que será o futuro Estevam ele diz assim suponho que Deus o permite a exemplo do pai amoroso que para educar os filhos mais jovens e ignorantes toma por base os filhos mais experientes enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis nosso testemunho ao altíssimo pelas dores e amarguras multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência ao mesmo tempo em que os outros homens aprendem a considerar com o nosso esforço as verdades religiosas né perfeito então ele ele fala sobre o entendimento dele veja que ele ele é mais jovem do que o pai ele é filho do pai dele né como a idade a idade cronológica não tem nada a ver a experiência de vida não tem nada a ver é e pode ser um espírito muito mais antigo que o pai que já aprendeu né em outras reencarnações e que deve estar ali no seio daquela família para ensinar é isso aí a gente entende quando Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque os três estão encarcerados mas o Gesiel está livre ele está com a mente livre ele está ele está sereno ele está livre é o que ele fala para a irmã dele irmã fica tranquila se eu morrer minha irmã faz assim assim né porque ele está ali preso ele não sabe se ele vai ser morto se não vai né está naquela indecisão mas aí ele está lembrando inclusive os ensinamentos que a mãe passou para eles então embora o pai esteja encarnado até hoje mas foi a mãe a grande mestra da família que veio falando sobre a resignação sobre a aceitação sobre essa verdade que neste momento de dor e nesse momento de aparente injustiça o Gesiel ele está liberto em nenhum momento ele está preso conforme Sócrates também naquele momento que ele está preso e que tentam libertar ele ele fala não, não mas eu não estou preso não é só o corpo infelizmente chegamos ao final mas vamos dar continuidade aqui com a Sônia e com esses ensinamentos Sônia muito obrigado mais uma vez gratidão é toda minha isso e vamos seguir aqui adiante muita paz a todos você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima a Sônia